Esse vídeo aqui é de interesse de todos os usuários do Facebook no Brasil. Envolve essa apresentadora, Louise Altenhoff. A história é a seguinte. Ela tem um pitbull e a história conta que ele escapou da casa dela e invadiu a casa do vizinho dentista, Gondim Jr. E esse deu uma pancada com uma barra de ferro machucando o cachorro. A apresentadora ficou com raiva e meteu o carro na garagem dele. Ou seja, na minha visão aqui é simples. Ela errou duas vezes. Primeiro, ao permitir ou deixar uma possibilidade que o cachorro saísse da casa dela e invadisse a propriedade privada alheia. Segundo, mostrou aqui que ela não tem respeito pela propriedade privada alheia e meteu o carro na garagem dele. Aqui foi um segundo erro. Mas não é isso que eu quero discutir aqui nesse vídeo. A questão é a seguinte. É uma decisão desse juiz aqui, Regis Rodrigues Bonvitino. Então, foi um processo do dentista, que aí, nesse caso, ele está errado. Eu, Gondim Jr., contra a apresentadora. Então, basicamente, ela postou alguma coisa que eu não sei o que foi e o juiz determinou que ele removesse os postos ofensivos. Não foi removido. E aí, o que acontece? Olha a reação do juiz. Olha como é que ele ficou irritado. Explicando aqui que é uma desconsideração afrontosa da soberania brasileira. A mafia estatal é uma desconsideração afrontosa agravada pela notória espionária estatal oficial do governo americano. Ou seja, como se o governo brasileiro não espionasse ninguém. Principalmente vocês, brasileiros. E aí, ele fala aquele blá, 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 defendendo o Estado e blá, 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 blá. Enfim. E aí, no final, o pior. Facebook tem 48 horas de prazo para cumprir a ordem judicial sobre o pênalti ser retirado do ar no país todo. Olha só. Porque ao desobedecer, afronta o sistema legal. Intime-se ainda hoje. Decorrer do prazo do ofício em Bratel, Telefônica, Vivo, Global Cross. E aí, vai citando todas as... Bloqueia em todos os IPs do domínio Facebook com os cabos América 1, América 2, Atlânsito 2, blá, 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 blá. Enfim. É uma idiotice e praticamente a forma de agir de um típico ditador. Esse Regis Rodrigues Bonvitino. Então, assim, esse vizinho dela, esse Eudes, está aqui, a página Goldin Jr. E ela também, Luiz Altenhoff, se eles têm um problema, eles resolvam entre eles. Eu sou usuário do Facebook e eu tenho todo o direito de usar esse site da forma que eu quiser, contanto que eu respeite as regras do Facebook. Então, se esse Eudes Goldin Jr. está ofendido com uma postagem, reclama com o Facebook. O Facebook vai determinar pelos seus termos de uso, pelas suas regras privadas, se aquele post deve ficar ou não no site. E é o Facebook que decide, é propriedade privada. Sabe? É a iniciativa privada. A justiça não tem que praticar ingerência e determinar quais são as regras de uso do Facebook ou de qualquer outro serviço. Então, é esse que foi o erro desse dentista aqui. E olha só, eu até peguei aqui quanto esse juiz ganha em abril, em março, desculpa, porque não tem como fazer busca nos outros meses. Olha aqui, R$32.400 ele ganhou em março. Esse juiz que tomou essa decisão para tirar o Facebook do Brasil caso não respeite a ordem dele. Ou seja, você pagaria R$32.000 para um sujeito tirar um serviço que você usa diariamente? Está violando o meu direito e o direito de todos vocês, usuários do Facebook. Então, pessoal, olha que piada. A justiça brasileira, para resolver uma briga de vizinho e agora um processo em que o sujeito ficou ofendido por causa de uma postagem, não sabe resolver isso com as regras privadas do site, agora querem simplesmente prejudicar todo mundo. Então, isso não tem lógica. E isso mostra como a democracia é um lixo. Para quem defende a democracia e principalmente o monopólio da justiça, olha aí o que você está defendendo. Não adianta falar que você precisa de melhores leis ou melhores juízes. Você vai ficar esperando até quando? Até morrer. Entendeu? Não tem que ter interferência. O site tem regras privadas. Então, o site é que define as regras. Se o Facebook, por acaso, não considerou que aquele post deve ser retirado, então é isso. Aceite o fato e acabou. Até porque a página, o que foi postado lá, é da apresentadora. Eu não estou falando que ela está certa no que ela fez, mas não vamos misturar. Resolva as coisas de forma separada. A briga de vizinhos, resolvam vocês dois. Não venham tirar o meu Facebook, o meu acesso. Até porque o Facebook tem um mercado enorme. O Facebook tem lojas e vocês querem ir contra o mercado só por causa de uma briga de vizinhos? Patético, né? Tomem vergonha na cara. Principalmente esse dentista aí deveria, então, tomar vergonha agora, tirar esse processo imediatamente, porque está correndo risco de ficar conhecido aí como um sujeito que abriu um processo que tirou o Facebook do ar de milhões de brasileiros. Não faz o menor sentido aí. Violando a nossa liberdade, que a gente não tem nada a ver com a briga de vocês.